Olá meninas, boa tarde, olá Mary Kay's, nosso último vídeo agora de 2012, estamos aí prestes a entrar em 2013 com novos planos, com novas metas, com desejo ardente de realmente fazer acontecer, poder realizar muitos sonhos, como eu realizei em 2012, foi um ano divino, que eu só tenho a agradecer, disse isso em outros vídeos, e me orgulho muito do meu trabalho em 2012, das coisas que eu pude conquistar, pelo simples fato de ultrapassar o medo, quando eu ultrapassei, quando eu decidi, quando eu escrevi o que eu queria que acontecesse com a minha vida, realmente coisas fantásticas foram realizadas, então, Mary Kay na minha vida, que é o meu lado profissional, desabrochou, eu ultrapassei muitos medos, muitas barreiras, amadureci, eu falo que Mary Kay me trouxe amadurecimento psicológico, saber que eu tô fazendo a coisa certa e pra acreditar em Deus, que as coisas vão se realizar no tempo certo, né, nunca imaginei ser líder, nunca imaginei tocar um time, hoje de mais de 100 mulheres, né, então, realmente, a responsabilidade que eu tenho hoje é enorme, mas eu tô preparada, né, eu não tenho mais os medos que eu tinha, eu não tenho mais receio de arriscar, né, então, se você deseja começar 2013 com o pé direito, você precisa determinar e precisa esquecer o medo que te afronta, né, que bate de frente com você, então, esqueça o medo, essa é a minha regra principal, claro, que dificuldades teremos, tem mais um ano se iniciando, com novas ideias, com novos planos, e que dificuldade, realmente, a gente vai ter durante o ano todo, agora, se você encarar a vida com mais leveza, né, mais cor de rosa, como é a Mary Kay, se você acredita mais em você, você pode ter certeza que as coisas serão melhores, né, então, vamos começar com as nossas 10 dicas, mais, mais, agora pra 2013, nada que vocês não saibam, mas que a gente sempre tem que retomar, tem coisas dentro da Mary Kay, tem coisas na nossa vida, gente, que vale a pena repetir milhões de vezes, tá bom? Então, não se esqueçam, tudo aquilo que há é repetitivo, né, é importante pra você, principalmente dentro do negócio Mary Kay, pra que você jamais se esqueça, que são coisas que a gente tem que repetir, repetir e repetir, se não tá bom, faz de novo, faz de novo, faz de novo, até acertar, tá bom? Então, a minha primeira dica, agora, é pra essa virada, né, eu sei que muita gente tem superstições, eu sei que muita gente vai à missa como eu, eu vou à missa agradecer, pedir a Deus, realmente, que conceda uma chuva de bênçãos na nossa vida, né, como foi 2012, que pra mim foi um ano divino, então, a minha primeira dica é, decida os seus novos planos, quais são os seus novos planos pra 2013, né, aonde você vai escrever os seus novos planos, né, no papel, no seu cartaz de meta, né, tem que ser escrito, tudo aquilo que você escreve tem maiores chances de se realizar, Por que que eu coloquei decida os seus novos planos? Como a primeira dica, né, eu sempre gosto de mencionar isso, eu sou casada com um japonês, né, eu vivi no Japão durante três meses, e a minha história e a história do meu marido é uma história muito curiosa, muito linda, que inclusive já saiu na revista, e eu costumo dizer que ele realmente foi o grande diferencial em todas as minhas decisões até hoje, hoje, principalmente em relação à Mary Kay, tá, afinal de contas, Mary Kay é a nossa vida, é o que sustenta a nossa casa, enfim, e eu lembro que eu tava me separando, né, então eu tive que entrar com todo o processo de separação e tudo mais, pra realmente sair o visto pra ir pro Japão, né, e eu determinei coisa que era muito difícil que acontecesse comigo, eu sempre fui muito desorganizada, eu sempre tive muita dificuldade, realmente, de planejamento mesmo, nunca trabalhei com metas, né, então eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas, né, e aí, na minha agenda, eu coloquei que em março, dia 1º de março de 2010, eu entraria com a minha documentação no consulado japonês, pra que saísse o visto com a maior antecedência possível, já que em abril eu teria que estar no Japão, né, e realmente eu fiz isso, eu anotei essa data, ao final, quando tudo tava realizado, porque você fica numa correria doida, né, eu fui consultar a minha agenda novamente, e pra minha surpresa, eu havia realmente entrado com a documentação no dia 1º de março, né, isso me encheu de esperança, porque se eu fui capaz, né, eu provei pra mim que eu realmente era capaz de realizar, de entrar com a documentação pro consulado no dia 1º de março, e eu cumpri, tudo bem que tudo aquilo que você escrever, como decida os seus novos planos pra 2013, algumas coisas vocês vão realizar e outras nem tanto, tá, algumas você vai conseguir cumprir até metade do caminho e outras não, mas o mais importante é você determinar, você tem que escrever, porque quando você escreve, seja no papel, seja no Facebook, enfim, seja conversando com alguém que tenha participação na sua vida, você jogou, gente, você jogou pro universo, e nada, e nem ninguém vai fazer você desistir desse plano, tá, então eu decidi que no dia 1º de março eu entraria com a minha documentação, no dia 4º de março minha documentação foi aprovada, ou seja, eu ganhei tempo, eu cumpri a minha meta, e provou pra mim que eu era capaz de muito mais, né, e foi isso que eu fiz, que eu venho fazendo até hoje, principalmente quando eu decidi entrar na Mary Kay, com muito medo, com muito receio, e a minha decisão me rendeu conquistas fantásticas, né, como agora, eu entro agora no 2º trimestre da minha meta do carro rosa, né, algumas pessoas já me acompanham, enfim, é o carro que a companhia te dá de prêmio, né, que é o troféu sobre rodas, então eu tô aí na batalha, eu que tenho apenas 4 meses como diretora, Mary Kay, né, trabalhei muito em 2012, decidi meus novos planos, né, que realmente foi crescer na carreira, que realmente foi pensar como eu vou estar daqui 5 anos, né, e eu não saio, eu não saio desse negócio, eu não saio realmente de crescer um degrau acima, e eu percebo que muitas pessoas estão decidindo hoje, vão decidir amanhã, vão decidir na virada, o que vocês querem conquistar agora em 2013, eu tô muito feliz, porque muitas das minhas meninas decidiram ser diretora, né, porque elas veem o quanto eu caminhei, e o quanto difícil foi chegar até aqui, mas foi prazeroso, então, a minha maior alegria é realmente poder mexer na vida de vocês, é poder realmente compartilhar aquilo de bom que acontece comigo, então decidam os novos planos de vocês pra 2013, anotem, fotografem se possível, escreveu no seu caderninho, página nova, nada de caderno velho, tá, pega o seu caderninho novo, primeira página, ah, não sei o que, porque eu vou usar o caderno que eu tenho, gente, coisa nova, vida nova, tá, tudo novo, ok? Então escreveu, fotografa, pra que você possa lembrar de tudo aquilo que você se comprometeu, ok? Principalmente fazer algo que vai ser desafiador, se você, ah, eu tô com medinho, eu vou deixar pra 2014, vai deixando pra 2014, 2015, pra você ver o quanto você vai atrasar as suas conquistas e as suas realizações, tá bom? Bom, a segunda dica, não adianta você decidir novos planos se você não se organizar financeiramente. Quando eu me casei com o meu marido e quando eu entrei na Mary Kay, eu sempre tive uma cabeça muito boa em relação a gastos, enfim, a, né, com o que realmente é necessário gastar. Quando eu morei no Japão, quando eu voltei, quando meu marido retornou pro Brasil, isso se intensificou, porque a gente tinha prioridades, né, principalmente pagar o aluguel, comer, né, se vestir, e fora o meu próprio negócio Mary Kay, no qual a gente investe, né, temos aí, compramos da companhia com desconto, um descontão, e ganhamos em cima disso, né, temos o nosso giro no nosso negócio. E não bastou eu querer novos planos, eu tive realmente que me organizar financeiramente, o que nunca foi problema pra mim, embora eu nunca tenha gostado de números, hoje eu sou apaixonada, tá? Eu tive sim que escolher, eu tive que ponderar muita coisa, eu costumo dizer pras meninas, faz um cofre, faz um cofre em casa, tranca, né? Então, gente, a organização financeira, ela é primordial, você tem que ter, você tem que colocar no papel todos os seus gastos, né, os gastos que são obrigatórios e os gastos que são variáveis, né? Todo dinheiro que você ganha em Mary Kay, quem não tá vendo lucro é porque não tá fazendo o negócio direito, tá? Eu sou a maior prova de que o negócio Mary Kay dá dinheiro e que se você fizer bem feito, com a cabeça no lugar, você vai conseguir ver resultado, né? Isso não é difícil, não tem nenhum bicho de sete cabeças nisso, só que realmente, ah, Ana, mas eu não posso investir na Mary Kay, porque eu tenho que casar, que foi o que eu respondi pra minha iniciadora, que foi o que eu respondi pra minha diretora, sabe o que ela falou pra mim? Ué, mas se você vai casar e se você quer pagar o seu casamento, se você quer fazer todas as suas coisas relacionadas ao seu casamento, é agora que você tem que trabalhar com Mary Kay. E eu comprei a ideia, porque ela tinha razão. E o meu casamento, bem como a nossa festa, nós pagamos tudo com Mary Kay, gente. Mas eu quis, eu trabalhei, eu fiz acontecer. Eu fui lá, eu prestei as minhas consultorias de beleza, eu fui atrás. Ah, mas eu não conheço muita gente, Ana. Mas você tem que conhecer, você vai ter que se relacionar, enfim, tá? Então, a organização financeira, o que você quer realizar? Pra tudo aquilo que você queira realizar, você precisa de dinheiro, né? Você vai precisar de grana. Então, você realmente precisa saber o que você quer. Você quer comprar um carro, você vai precisar guardar. E você vai precisar ganhar. E se o seu salário não tá dando, você precisa ter um plano B. E o plano B tá aí, a fórmula tá aí. Então, eu comecei como plano B e hoje é a minha carreira, né? Eu sou uma empresária bem-sucedida, graças a Deus, tá? Então, determinem, acreditem e façam acontecer. Organizem-se. Quais são os gastos que eu não posso mexer? Mesmo os gastos que você não pode mexer, você pode cortar alguma coisa, tá? Eu e meu marido, nós não temos telefone na nossa casa. Por quê? Porque a gente percebeu que se a gente tivesse telefone em casa, era um gasto desnecessário, já que a gente não fica em casa. TV a cabo, pra quê? Se a gente não tem filho ainda? E se a gente não fica em casa, gente? Pra quê? Pra que deixar a luz da cozinha se você não tá na cozinha, acesa? Então, são essas coisas que aí depois você culpa o seu negócio porque não deu certo. Você sai pra almoçar e sai pra jantar todo final de semana, né? Você não contabiliza se isso tá dentro da sua renda. Você gasta mais do que você ganha. Quais são as suas prioridades pra 2013 relacionado à parte financeira? Eu vi aquele brinco, eu não posso deixar de comprar. Será? Quantos pares de brinco você tem em casa? Quantos pares de sapato você tem em casa? Gente, no meu começo da Mary Kay, eu não gastava com nada. Eu não tinha dinheiro pra nada. Eu só investia no meu negócio pra que eu tivesse o retorno pra pagar as minhas contas e pra conseguir casar com meu marido. Tá? Então, priorizem. Ah, mas não dá, Ana. Eu tenho que tirar o dinheiro da Mary Kay pra pagar. Dá sim. Dá sim. Tá fazendo alguma coisa errada que você precisa rever. Vocês não são crianças, gente. Às vezes eu vejo umas pessoas desesperadas que, meu Deus do céu... Gente, você tem que saber. Você tem que sentar. Você tem que se organizar. Chama o seu marido. Peça ajuda. Entendeu? Então, 30 reais. Lembrem o exemplo que eu falo do corretivo. Vender um corretivo tá com 30 reais na mão. Você vai comprar sorvete. Você vai na padaria comprar pão. Não pode. Você tem que saber com o que você tá gastando, gente. É preto no branco mesmo. É dureza mesmo. Não vai ser fácil. Tá bom? Mas, pra você determinar quais são os planos pra 2013, você também precisa organizar sua vida financeira. E já. É agora. Tá? Bom, terceira dica. Valorize suas ideias. Né? Então, se alguém falar pra você... Falavam muito isso pra mim. Imagina! Você vai realizar isso aí que você tá falando. Não vai. Ouvi muito isso, gente. E eu valorizei as minhas ideias. Eu me aplaudia. Sozinha. Eu e o meu marido. Sozinha. Eu bati a palma pra mim mesma. Quando eu ganhei minha viagem internacional pra Mary Kay. Eu mesma bati a palma. Eu mesma gritava pro vizinho poder me ouvir e saber que eu sou Mary Kay. Né? Então, valorize as suas ideias. Não jogue na lata do lixo só porque o outro falou rio da sua cara. Falou que você não pode não, viu? Porque você não tem categoria pra fazer isso. E você tem. Você tem. Agora, você só não vai realizar se você não der o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, abre uma porta. Sabe a porta da esperança? Quando você decidiu, das bênçãos, começa a cair. Ah, mas a Ana falou. É porque realmente, gente, eu tô falando. Acontece. Só que só vai acontecer. Também não adianta você decidir ficar na sua cama dormindo. Porque não vai. Né? Você tem que decidir. Ah, mas eu tomei muito não hoje. Amanhã eu vou dormir um pouquinho, porque eu mereço. O não, ele é o que vai te levar ao sim, gente. Já falei isso milhões de vezes pra vocês. Então, não descartem as suas ideias. Anota elas também. E coloque em prática, gente. Pra mim, o maior desafio é conseguir liderar esse time todo de mulheres que me escutam. Que pedem as minhas dicas, né? Que querem saber, Ana, qual que é o seu segredo? Meu segredo, gente, é viver bem. Meu segredo é viver com amor. Então, quando eu vejo alguém aí negativo, falando um monte de besteira, né? Eu saio de perto. Eu não quero essa pessoa pra próximo de mim. Eu não quero. Eu quero coisas boas na minha vida. Eu quero viver coisas boas. Eu quero gente que sabe o que quer do meu lado. Tá? Você pode até ter altos e baixos, mas você não tem o direito de contaminar as outras pessoas que estão à sua volta. De maneira nenhuma. Então, valorizem as suas ideias e deixe a outra pessoa pra lá. Sentada no cantinho do pensamento. Eu gosto sempre de dizer isso. Tá? Não se contaminem. Valorize as suas ideias. E também não adianta você querer impor a sua ideia e que o outro compreenda. Não espere nada de ninguém. Valorize suas ideias. Coloque ela em prática contra tudo e contra todos. Tá bom? Bom, a quarta ideia. Aceite as responsabilidades. Eu determinei que eu seria uma empresária de sucesso. Eu determinei que eu seria uma líder. A líder do meu time. Que vai carregar o meu time pra frente. E eu paguei o preço por isso. Deu muito certo em 2012. Atingimos níveis assim. Eu e a minha unidade poderosa. Atingimos níveis que eu jamais imaginei alcançar. Tive que tomar decisões arriscadas em 2012. Principalmente no que dizia a respeito ao meu próprio negócio. Que não tem risco algum. O risco é mínimo. É zero, eu diria. E ao deitar no travesseiro eu falava. Meu Deus do céu. Amanhã eu tenho uma missão. E como é que eu vou fazer? E pedi a Deus misericórdia. E no dia seguinte a coisa se tornava real. Ou eu tinha um indício de que eu tinha que ir pro lado direito. Mais ou menos assim. Então, gente. Não desprezem a responsabilidade. Ela vai se colocar em vários momentos da sua vida. E você vai ter que decidir. Então, ô Ana, mas eu tô com medo. Tudo bem. Você tá com medo. Mas você vai dar um passo pra trás. Ou você vai dar um passo pra frente. Vão aparecer pessoas especiais no seu caminho, gente. Pessoas que você não vai dar nada pra elas. E elas vão te surpreender. Elas vão te surpreender que foi o que aconteceu comigo. Pessoas que vieram pra minha mão. Que, olha, realmente. Eu me surpreendi comigo mesmo. Por que eu não vou me surpreender com as outras pessoas? Então, assuma a responsabilidade pra você da sua vida. Você é o comandante da sua vida. Você precisa comandar a sua casa, a sua vida, a sua vida financeira e a sua vida pessoal. Então, assuma as suas responsabilidades. Porque se você assumir as suas responsabilidades, Novas coisas você vai realizar. Tá bom? Bom, quinta dica. Confie mais em si mesmo. Aquele velho ditado. Se você não se acha linda, não espere que o outro diga que você é linda. Não espere mais um elogio se o elogio não vier. Você se elogia. Eu sou muito linda. Eu sou muito competente. Eu sou muito boa. Determina pra você. Hoje, nada me abala. Nada, nada, nada. Tá? Exceto se eu perder alguém que eu ame muito, né? Eu acho que o que talvez me abalasse um pouco seria a morte da minha mãe, a morte do meu marido e das pessoas que eu amo. Fora isso, nada me abala. Nada me diminui. Nada me coloca no chão. Eu posso até estar péssima um dia, mas no outro dia eu já tô firme no meu propósito. Tá? Então, pra que medo, gente? Não tem que ter medo, tá? Você tem que ter atitude. Se você não tiver atitude pra conquistar as suas coisas, ó, independente de Mary Kay, tá bom? Não é só... Esse vídeo não é só relacionado pra Mary Kay. É relacionado pra nossa vida como um todo. E eu, curiosamente, eu sempre gostei de leituras, de autoajuda. Eu sempre fui uma pessoa que sempre admirei essa parte, né, dessas leituras de negócio, de atitude, de autoastral. Então, você vê como nada é por acaso. Deus vai tecendo, né, todo o seu caminhar, desde que você realmente queira, né? Então, confie mais em você. Confie na sua intuição. Aonde o seu coração tá mandando você ir é onde você tem que ir, gente. Não faz o contrário, tá? Só que pra isso, você vai ter que enfrentar um monte de coisas pela frente, gente. Tem gente que acha que o caminho vai ser cor de rosa. E não vai, meu Deus do céu. Não vai. Tá? A Ana mandou eu confiar mais em mim, mas hoje eu suei a camisa e amanhã não quero mais não. Difícil, tá? Então, confie mais em você, naquilo que você pode realizar. Eu vou pegar o telefone hoje, eu vou marcar três sessões de cuidados com a pele. Gente, tá pronto a receita. Como é que eu tenho que falar no telefone? Você tem que falar, gente. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Só você vai fazer por você mesma. Tá bom? Queira coisas, né? Eu acho assim, você precisa querer alguma coisa. Então, eu, como eu disse, realizei muitas coisas em 2012, mas tem algumas coisas que eu não consegui realizar, até por conta do dia a dia, das metas e tudo mais. Eu preciso criar um escritório, seja na minha casa ou seja em algum outro lugar, um escritório porque eu sou uma empresária e eu não posso trabalhar na minha casa. Então, com uma cadeira apropriada, com uma mesa de negócios apropriada, onde eu possa receber a minha equipe, onde eu possa receber as pessoas que realmente eu quero que façam parte do meu negócio. Então, eu ainda preciso criar, eu ainda preciso realmente desenvolver um escritório, um espaço físico de trabalho meu. Até porque eu sempre fui muito desorganizada, então eu comecei a ser organizada depois que entrei em Mary Kay. Confesso que eu adoro essa parte, sempre quis ter um escritório, enfim, e me inspirando no escritório da Miriam Gonçalves, que é uma diretora de muito sucesso, executiva, eu vou também ter o meu próprio escritório. Então, queiram coisas palpáveis, né? Pra que vocês realmente possam realizar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Tá? Ó, a Ana falou que eu tinha que determinar querer uma coisa. Aí você quer uma coisa assim, sabe, mirabolante. E você não realizou. Não é isso. Tá? Em 2012, eu tive que investir no meu negócio. Eu tive que comprar equipamentos que pudessem realmente alavancar o meu negócio. E eu fiz isso com o meu lucro da Mary Kay. Tá? O meu iPad, por exemplo, foi com o meu lucro da Mary Kay. Eu tive pequenas conquistas que me trouxeram grandes resultados. É disso que eu tô falando. Então, como eu não tenho carro, eu tinha que, na realidade, pensar na minha saúde. Então, eu troquei o notebook, né? Que passou a ficar em casa pra outras coisas. E tive que investir num iPad pra eu poder me locomover melhor. Não é por luxo, não. Tá? Por necessidade. Então, claro que a gente tem que ter as coisas de luxo, que a gente quer realizar porque nós somos mulheres. E aqueles desejos, aquelas conquistas que são necessárias. São duas coisas diferentes. Tá bom? Então, queiram mais coisas agora pra 2013. Coisas palpáveis, realizáveis. Tá? Abraça a sua vida, gente. Abraçam a sua vida, né? Sejam mais felizes, né? Queiram ser mais felizes. Parem de reclamar por coisas futem, gente. Ah, eu vou num restaurante X ou eu vou num restaurante Y, tá? E quando eu falo essas coisas, eu percebo que, às vezes, eu sou até criticada. Porque eu sou muito amante da minha vida, né? E não era, tá? E passei a ser. Isso é treino. Então, quando, às vezes, eu escuto uma crítica, eu até considero a crítica como positiva. Mas eu não fico focada nela, não. Eu cresço mais um pouquinho, eu subo mais um degrau. Então, se você quer chegar no topo, você vai ouvir muitas críticas. Você vai desprezar aquilo que você acha que, né? Até porque é o seguinte, muita gente vai abraçar a sua vida e vai abraçar a vida da pessoa. E vocês vão subir juntas, né? Outras pessoas vão abraçar só a si mesmo e não vão abraçar o outro. E não vão comprar a causa junto com o outro. Isso também não é legal. Então, você tem que abraçar a sua vida, só que você tem que entender que você não é sozinha. E que você não pode ser egoísta e pensar só em você. Afinal de contas, qual é o segredo do meu sucesso? É a união do meu time, né? É ter um time fantástico. Que eu falo assim, você tá comigo? Tô, Ana. Eu tô pro que der e vier. Como as minhas meninas. Ana, como é que tá o número? Como é que tá a meta? E aí, bateu ou não bateu? Isso é importante pra mim. Porque eu sei em quem eu posso confiar. Eu sei em que barco que eu tô. Eu não tô sozinha velejando no meu bar. Eu tenho um time junto comigo. Que abraça a minha vida quando, na verdade, eu abraço a vida delas junto com elas. Então, abraça a sua vida. Seja mais feliz, gente. Acredite mais. Para de ficar reclamando por qualquer coisa. Às vezes eu choro me olhando no espelho e tá assim, ah. Vai passar, Ana. Tá? E não significa que eu sou 100% positiva. Porque eu não sou. Tá? Eu também choro. Eu também tenho problemas. Eu também xingo. Eu também tenho dificuldade. Viu, gente? Só que a diferença de mim, talvez, pra outras pessoas, é que eu sou persistente. Eu não fico no choro, na poça do choro por muito tempo. Entendeu? Então, eu abraço a minha vida. Eu quero que coisas poderosas aconteçam comigo. Queira você também. Abraça a sua vida, a vida do seu companheiro, a vida da sua família. Seja um multiplicador de abraços. Ame a sua vida e ajude outras pessoas a amar a vida delas também. Não é isso que Mary Kay prega, né? Então, eu compartilhei tanto em 2012 que as bênçãos foram infinitas, gente. E eu sou rica hoje. Não é rica financeiramente, não. É rica de oportunidade, de bênçãos, de coisas sensacionais. Tá? Então, é isso. O dinheiro vai vir. Mas ele é o mais importante na sua vida? Não. O mais importante é ver, ó, o sorriso na vida de outras pessoas, né? Tá? A oitava dica. Ame-se muito mais, né? A minha nona dica. Trabalhe suas metas, né? Essa dica eu acho que as pessoas não conseguem. Elas não... Algumas sim. E outras eu percebo que tem muita dificuldade de saber pra que lado vai. Primeiro que você precisa entender que você é um empresário. Ou um empresário. E que você é dona do seu negócio. E que você vai abrir a porta do seu estabelecimento todo santo dia. Você é a sua chefe. Você é o seu funcionário. É você quem vai editar regras pra quem você vai ligar. Quem que você vai entrar em contato. Qual é a sua atitude, né? É você que tem que fazer isso aí. Você não tem funcionário, né? Então, quais são as minhas metas, gente? Isso não é difícil, meu Deus. Não é. Pega o seu papel. Sua caneta. Caneta nova. Caderno novo. Lembra? E anote. A minha meta é emagrecer 10 quilos. É mesmo, tá? A minha meta é emagrecer 10 quilos. A minha meta para 2013 é ser diretora em julho. A minha meta para 2013 é... Gente, é difícil fazer isso. É mais fácil fazer isso do que fazer uma sessão de cuidados com a pele. É muito mais fácil do que prestar uma consultoria. Gente, não tem segredo. Você tem que escrever só. E colocar data. Não fez por quê ainda. Tá bom? Então, trabalhe mais as suas metas de forma séria. Séria. Queira o próximo passo. É a dica que eu fecho. Difícil de falar. Eu sei quais serão os meus próximos passos para 2013. São muitos. Pessoalmente falando e profissionalmente também. E eu já estou preparada para o próximo passo. Seja ele positivo, favorável ou não. Mas será favorável. Porque eu determinei que será. Então... A minha maior dificuldade sempre foi começar um novo ano sem saber para onde ir. que a atitude tomar. Meu Deus do céu. O que vai acontecer agora no próximo ano? A gente não sabe. Você sabe o que você quer. E você determinou qual será o seu próximo passo. Espere, gente. Para de ser ansioso. Embora seja difícil. Então, eu sempre tive dificuldade de decidir entrar naquele novo plano. Mas quando eu entro, eu entro para ganhar. E eu entro para fazer bonito. Tá? Eu entro para jogar o jogo todo. Eu entro para suar a camisa. Então, a mensagem que eu deixo agora é... Você não sabe mesmo o que vai vir pela frente. É como se tivesse um pano preto assim, ó. Que você não sabe se entra ou se fica em 2012 ainda. Só que você não vai ter escolha. Porque 2013 tá aí. E não dá para você ficar em 2012. 2013 chegou e você vai avançar um ano. Então, quais são os seus próximos passos? Eu imagino uma escada bem alta. Que no meu caso... No caso da carreira da Mary Kay. Uma escada bem alta. E quantos degraus eu já não subi? E aonde eu quero estar nessa escada? Falta muito ainda. E um dos meus grandes passos a serem tomados agora em 2013. Será a conquista. Será a minha gravidez, né? Porque todo filho merece uma mãe Mary Kay. E merece mesmo, né? E eu sei que agora é o momento. Eu sei que agora é a bênção que eu e meu marido precisamos para a nossa vida. Diante de todos os inúmeros passos que nós demos, né? Sejam corajosas e corajosos, né? Sejam maduros o suficiente. Parem de ficar culpando o outro pela sua não conquista. Pela sua não vitória. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu desejo um ano de 2013 com uma pele muito bem feita. Com um sistema antidade da Mary Kay. Ó, que vocês vendam muito e que vocês realizem muito mais, né? Que vocês conquistem todos os sonhos de vocês. Que 2013 vocês determinem muito mais coisas. Janeiro tá aí. É o momento certo agora para que a gente possa trazer mulheres empreendedoras para o nosso meio. Que vocês sejam mais verdadeiros consigo mesmo e com os outros, né? E que Mary Kay se faça cada vez mais presente dentro da sua vida. Porque eu posso te dizer com toda a clareza do mundo. Fez toda a diferença na minha vida, né? Gente, muito sucesso para vocês. Muitos beijos. Fiquem com Deus e até 2013. Tchau, tchau.